E depois daqui a gente vai passar aonde? Tem que passar a mecânica pra pagar o chefe. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, doutora. Bom dia, Pedro Henrique. E aí, o que aconteceu com o Pedro Henrique dessa vez? Ah, na verdade, a gente veio mais pra saber a respeito dessa gripe H1N1, que tá todo mundo falando. A gente escuta umas coisas na TV, na escola, e eu não sei o que é, o que não é, o que ele pode ou não fazer, então... Na verdade, a gente tá com receio, né, porque tem muita criança... Não! Pegando... Não! A gente tá com receio porque... Para, filho. Para. Filho, para. Filho, para. Filho, para, filho. Filho, tá machucando. Solta. Pedrinho, larga o cabelo do papai. Filho. Pedrinho, eu vou deixar você sem danone e sem biscoito recheado. Não! Você tá bonzinho, filho. Pedrinho, Pedrinho. Ó, já sei o que eu vou fazer. Agora são 11 horas, você vai ficar até uma hora sem videogame. Tá ouvindo? Não. Mamãe, às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais rígida, né? Tá. Ó, você vai ficar então até as duas sem videogame. Isso, ai... Pedrinho, quando a gente vem em casa você vai ver. Cala a boca! Chega! 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 Olha aqui, seu menino mal educado, moleque, tranqueira, bandidinho. Olha aqui, você acha que vai ser o que na vida assim? Você acha que vai ter amigo? Namorada? Olha aqui, você vai ficar doente, vai ficar sozinho. Não vai ter ninguém pra cuidar de você. Vai ter ninguém pra te ajudar a pagar uma conta, pra te pagar um lanche, pra ficar do seu lado, pra te ouvir. É isso mesmo, vai ficar sozinho, humilhado, com o pé sujo, inchado. E ai vai ser tarde demais pra dar valor à vida. Bom, onde a gente parou mesmo? Ah, vocês estão com medo do Pedrinho pegar a H1N1, né? Filho, para com isso. Não faz isso com o papai. Pedrinho. Não, ele é seu pai. Você não tá obedecendo, então a gente não vai no McDonald's hoje. Não vai. Ó, eu vou tomar o seu iPhone 5. Já sei. Vou pegar o seu MacBook Pro. Acabou. E só vou devolver quando você ficar bonzinho. Ah, mãe, calcinha. Tô com fome. Tá com fome, meu amor? O que você quer comer? McDonald's. Tá bom, papai. A gente vai, né? Vamos, meu anjo. Vamos.